Eu via a propaganda da Amazônia, a gente achava que vinha pro céu, um lugar onde corria leite e mel. Tanto para a agricultura, como para a criação, a terra é boa. Durante a madrugada do dia 9 de agosto, 600 famílias de trabalhadores rurais sem terra dormiam, quando a polícia militar chegou atirando. A primeira a tombar foi uma menina de 7 anos, Vanessa dos Santos, atingida por um tiro pelas costas quando fugia, assustada. Era uma menina mulher, o cabelo liso, mas a menina já não estava mexendo mais nada, estava morta, os olhos já estavam parados, toda molenga. Põe ela pra cá, caía, põe ela pra lá, caía. A ferocidade da polícia militar, pra lá, não poupou nem as barracas, nem as árvores. Tem muitos que vai e não volta. Só pra lá, morre pra lá, a vida até manda matar o cara lá, o coitado lá. Pessoas vieram pro Pará, vieram. Pessoas vieram pras fazendas e não retornaram. Não se sabe se estão vivos ou mortos. Não se sabe se foram pra outra fazenda. Não se sabe se eles resolveram construir outra família. Desapareceram. É uma multidão de desaparecidos. É uma multidão de viúvas que podem ser viúvas de marido vivo ou não. Não se sabe. E aí E aí Lá, inclusive, já fui encontrar de cemitério para o Angastino. A Polícia Federal desenterrou corpos. Foi zoomado um corpo, foi zoomado de uma fazenda, de uma fazenda onde o trabalhador, o trabalhador, o forquei, foi reclamando desses trabalhistas. Olha, tem locais aqui no sul do Pará que você contrata um pistoleiro mais fácil que você pede em taxa. Você pede em taxa, você pede em taxa, você pede em taxa. Acaba de estar devendo a dívida, não tenho condição de pagar, o fazendeiro manda matar. E se sair da fazenda, manda matar também, manda matar. Reforma agrária! É saúde e é massa! É a MST! É a MST! Reforma agrária! Reforma agrária! Reforma agrária! Reforma agrária! Ocupar! Conduzir! Conduzir! Ocupar! Conduzir! Conduzir! Mas minha grande preocupação é o povo aqui do P&S Ibirola Jatubá, onde houve morte no dia 30 de maio. Quando eu puxei a arma, ela só fez assim. Aí eu já prendi a cabeça naquela área. Em busca de um lugar melhor do que um diabo chamado fiel dourado, homens, mulheres e crianças continuam a deserração prometida. Pois naquele dia muitos perderam suas famílias. Eles vendeem! O povo concede! O povo morre! Eles vendeem! Eles vendeem! O povo concede! O povo morre! Eles vendeem! Os direcionam que a dificuldade em eles apropriam as erras já desapropriadas, e nunca foi pro continue de nada! Eles vendeem! O povo concede! O povo morre! Eles vendeem! Eles vendeem! O povo concede! O povo morre! Eles vendeem! A CIDADE NO BRASIL 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 METIDO DE MOÇÃO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BEM VINDO Bem-vindo! Bem-vindo! Nem gosto louco, sendo parecido que a xenofobia E elega a partir de uma irmã e sua tia Comprei esse bom, viva a canadinha Com a submulsão, isso é skater! Olha que alegria! Nem gosto louco, aí em ponto de um Mais um dia parecido que a xenofobia KETINOFOBIA Meus brothers, que emoção e extacia Estou vivo, estou vivo Mais um dia para skatinofobia Eu volto logo, sendo parecido com skatinofobia Ele é negativo, mas o adia Só me desculpe, e vai cada dia, é doce, mudão, isso é o que é skatin No centro da necessidade, educação, lógica, opulação Moradia, na periferia, saúde, acabante do dia Do que eles queriam ser? Codita, burguesia, todos os bancários Elites de falsários, levando a nossa terra Tudo o que poderia servir para aqueles que para eles não são nada Não são nada No centro da necessidade, educação, lógica, opulação Moradia, na periferia, saúde, acabante do dia Tudo o que eles queriam ser? Codita, burguesia, todos os bancários Elites de falsários, levando a nossa terra Tudo o que poderia servir para aqueles que para eles não são nada Não são nada A beira do carro, enche o que fizeram em fome E o povo consome, mas não se importa com quem Ainda está por vir, pois é tiro, trata de hotel E o homem de bala, pratica o abuso de poder Enquanto o vento são governantes Do qualquer população demorou para conquistar E eu tiro o céu, eu tiro o céu Seu capital, tenho como vestida Cuidado com o que você faz a sua vida Porque ele pode te matar Porque ele pode te perder Porque ele pode te fazer Porque ele pode E eu tiro o céu 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 O c assumptions Black verde rouba, cheira cola Todo dos dias E enquanto em algum lugar Prevalence sem brilha Salvador, mais da alinha Natureza é destruída E a fondo você vai para mudar Porque evitada a natureza Quando isso vai mudar Mas quando evitada sopa a vida Você precisa fingir Chega de hipocrisia, já é hora de mudar Chega de hipocrisia, já é hora de mudar Chega de hipocrisia, já é hora de mudar